Música Muito calmo, hoje eu tô crazy Passo o pique, lembra-razer Type-tico, with your face E eu não gosto de vocês Muito calmo, hoje eu tô crazy Passo o pique, lembra-razer Type-tico Ei Batalha da Leste, boa noite Boa noite, satisfação pra minha casa Carada Eu amo rap, eu faço rap Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver bater esse cara Na levada do bubete Primeiro, oh, oh Eu amo rap, eu faço rap Oh, oh, oh Matarana e carai E o Celeste carai Oh, oh, oh É Matarana e carai Mas eu sou chato e vou zumba Não preciso fazer isso, eu deixo pra minha dupla Na verdade mano, vai pra puta que pariu Eu posso deixar pra minha dupla Eu posso deixar pro meu trio Deixo pro meu trio Deixo pra minha dupla O gasto pra ganhar A batalha fechando um palomba É fantástico que a fábrica de chocolate Não de rima Porque você não tem nem de olhar O chocolate que vocês já vão tomar Sabe que se eu saio da ZN é pra vocês cabeça no pisar Só que esses cara é pequeno Eu tenho muita dó Pouco flow e pouca rima Cabe dentro de um caixão só Cachão só Na verdade é caixa de chocolate É por isso meu truta De um Ferrari que te bate Sabe por que meu mano? Minha rima não se esqueça Cês são o tensor do guitar Começa pela cabeça Mas esses cara aqui é trouxa que morreu pela boca Como fosse queijo na segunda divisão A vida é louca e você tá pegando saca-rolha Pegando saca-rolha Só que cê sabe mano A Austrinha já vai travar quem te comorra Esses três peixes aqui vai morrer pela boca Porque sempre que manda as ideias As ideias pô É tipo aldeia da folha Tá ligado? É cabra peste E eles são aldeia da folha Nós é aldeia da leste É por isso meu mano Eu vou ter que mostrar essa bota E hoje a leste é meu bom lugar A leste é meu bom lugar Não foi um canal Mas sim também foi muito bom Se é que você não entende Eu uso pra doc fazendo freestyle bom E esse pô correu na improvisação Correndo na improvisação Sabe que é o meu sonho mano Eu faço essa canção Até porque moleque É tipo a teoria do big bang Quando eu corri mano Tá escorrendo e circulando sangue Falou que vai bater mas vai falhar O linguine vai chegar Que escomédia vai aposentar Eu vou chegando nesse jeito Nesse ringue É que eu escuto nocivo E a vida é comprometida Você sabe muito bem Cachão pra caralha Com culpa essa vinga comprida Então sua azeite tá derretida Pode vincular que cê não é nem de Londrina Só que sabe tudo aqui é que eu nem te ouço Quer falar isso mais de um tempo que cê tá no meu bolso Sabe por que? Eu to no caminho Deixa pro seu fio que cê não se garante sozinho Deixa pro caminho Não entra em declínio Uniquilino E manda o parteiro Mão dos creches Prejudício E agora parteiro Volta do início Segura agora Essa explosão de domínio É que você sabe bem Essa arte de errar Falar no computador Tu grita que nem conseguiu rimar Tá entendendo o que eu faço? Não importa Fico tanto atensivo Perdão esse tipo De ódio e ganância Esses cara fala de chocolate Saib a rima eu fiz Quando te matar Cê chega em pé difícil Cê sabe por que? Truta Eu sigo improvisando Você é o tipo Steck Na sua frente eu to quebrando Na sua frente eu to quebrando E agora 3 falta o MC Tô estraçalhando Eu vou chegando agora Parça Faço sem esforço Agora mano Pode vim eu corto 3 pescoço Você fala Aquele chocolate Fico gordinho A saúde tá acabando com ele Antes dele virar negocinho Tá entendendo o que eu faço? É sempre nessa pista Pode chamar No segundo No terceiro eu sou terrorista É claro que ela tá acabando com ele Eu sou sensei De tanto acabar Tá comendo suboem Mas tá com tudo bem Até porque eu sou no ringue Cê não me ganhou Vai comer seu Burger King Quem acha que levou esse round com esse trio faz muito barulho? Diferentemente que acho que foi o trio desse lado muito barulho! 1x0 pro trio desse lado certo? Eu vou mandar energia Última do ano Carai Cês tão dançado Marimar Vem assim Bota sua mão pro ar 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 Garra, gar sparked Não, garra Todo Missão Temo Vou Whуем Essa O Vim Vem Bota Ou Pash Qu tutti Bota La Ve Suc Tá entendendo decisões, não passou nenhum esboço Tá entendendo esse esforço, que agora é sem demora Vai os dois pra cova, já cantou, pode ir lá embora Mas calma vila, não me esqueci de você E mano agora sabe truta que cê vai se fuder Cê sabe porquê não é meu truta, você não foi forte A cara de Londrina é o gordinho da zona norte O gordinho da zona norte, você sabe muito bem Que cê falou, já que era a cria da batalha Mas cê só quis ter, entus e entram E cê nunca forou aqui com a nossa quebrada Como que eu nunca colei, se é que eu já pisei Tenho certeza meu mano, primeira vez eu te abastei Quero ver meu mano, eu já tô no seu bolso Vem comigo tudo, eu arranco o teu pescoço E no bolso eu só tô ganhando a minha caminhada Por isso que esses caras querem falar e não rimam nada Até porque falou que nem é de Londrina Quem nasceu pra ser esboço nunca vai ser obra-prima Nunca vai ser obra-prima, por isso que ser exato Eles gritar meu mano, eu faço improvisado Sabe porquê meu mano, que é que você peleja É porque eu não atropelo os gritos dessa plateia É, deu pra entender, é por isso que eu falo é nóis Bagulho aqui mano, que eu vou soltando a minha voz Cê sabe mano que eu sou feroz Até botar nós no bolso, o sonho desses caras mano é ser nóis Nunca vai ser nóis, por quê? Eles nunca vão conseguir, sabe porquê que agora Eu vou matar no meu fim, sabe porquê que eu te mato aqui em cima? Cê não consegue ver o meu pescoço, mas consegue ver a rima Cê não consegue ver o meu sangue perver, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer 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 Esse cara é sato demais, cê sabe duta Que eu faço meu free style mantendo minha conduta Até porque não é duta, pra mim você é uma puta Depois que eu te bater, você morre na labuna Ele veio aqui meu mano, me chamando aqui de puta É por isso meu mano, que agora é na conduta Sabe porquê agora, eu vou dizer assim como Que mande uma conduta sem consulta Cê não tem Que rima fraca Sério, mas meu chuta que agora vim tuca as palavras Cê não vai avante Gordinho tá ofegante Gordinho tá ofegante Porque eu vou comer de rima É coronando Eu gosto aqui, minha outra prima Já tem porquê, minha mano, eu vou parar Eu tô ofegante Mas o rap puro O rap é meu ar O rap é meu ar O rap é meu trabalho Por isso não é meu chuta A dura, eu sinto o fardo Cê não entendeu Que aqui no topo like Eu trato com o trabalho Você trata pelo ar Ele é, ele grita pra caralho Ele também dizia agora Que o rap é meu trabalho Só que agora, meu mano Assim cê tá cometido O rap é seu trabalho No rap tá demitido Ele tem mais duvidas Eu tô demitido, tudo bem Até porque é meu chuta Aqui eu vou, hein Eu posso ter demitido É improvisado O que importa é o que eu deixei O meu legado Deixa o seu legado O legado aqui te importa Por isso agora Eu garanto na resposta Por isso agora Se acostuma Eu pego o seu legado E brulho E mato Não é porra nenhuma Ae família Ae família Ae família Quem acha que levou esse terceiro Foi o Gaster Muito barulho Diferentemente que acha Que faz muito barulho Muito calmo Hoje eu tô crazy Passo pique Lemon raise Type Tico E Star Face E aí E aí E aí E aí